Ué, eu sou o Beimazo, eu sou o Junger da Zero Zero Nation, e no vídeo de hoje a gente vai ver o Patch Notes que saiu hoje, dia 26 de tiveiro, que veio com uma porrada de mudança. Eu não sei porque eles gostam de fazer patch tão grande assim antes do evento mais importante do Pokémon Night, que são os campeonatos oficiais, né? Mas enfim, temos aí mais um patch enorme que começa, vem junto do Pokémon Day, né? Então, legal que veio junto, mas de novo, não sei porque o patch tão grande assim logo antes oficiais. Mas, sem enrolação, já vamos começar Pokémon Day, então agora o Boss Rush volta, a gente vai ter de novo aquele evento lá, que você mata primeiro o Drednail, depois você mata outro boss, que não é mais, um dos pássaros, e acho que por último agora você mata sempre o Zacian, não é mais o Regigas. É assim, evento legal, se você gosta de competir, monta o seu Night Squad, vai lá, ganha as recompensas, etc. Pra quem gosta do evento, bem legal, voltou aí mais uma vez. Então, emblemas, agora mais Pokémon de Jotô entraram, então os Pokémon estavam restantes, vem, os Zacian vem também com uma adição especial, e aí a gente vai ver no futuro aí, se a gente faz um outro vídeo atualizando esses emblemas, se ver se tem algum que realmente faz uma direção muito grande. Já vou adiantar, não tem nenhum que vai fazer uma diferença muito gritante, não tem nenhum que é, tipo, muito bom, que você tem que pegar já o mais rápido possível, ou se você pegar, você pode instantaneamente trocar. Lembrando, emblema não é a coisa mais importante do jogo, mas não tem nenhum que se destacou muito ainda, mas a gente vai ver aí na semana seguinte, se a gente não faz um vídeo atualizando com os novos emblemas de Jotô. Itens novos, então o primeiro é Slick Spoon, um item de Special Attack, começa no nível 30, ele vai dar 300 de HP inicial, 30 de ataque especial, então é um pouco mais que o Ice Glasses, e vai dar mais HP do que os itens, e ignora 20% da defesa especial quando atinge o Pokémon inimigo. No geral, você vai usar esse item quando você tiver com algum Pokémon que, por exemplo, tá usando o Shell Bell, ou tá usando o Energy Amplifier, e isso porque ele não teria um terceiro item melhor. Então, Pokémons que vêm à mente com isso são, por exemplo, a Gardevoir, e Mew Mew usava a Shell Bell, porque não tinha, honestamente, um terceiro item muito bom pra ele, o óculos de estacar era um pouco inconsistente demais, e a Gardevoir usava a Energy Amplifier como terceiro item, mas esse item aqui vai acabar caindo um pouquinho melhor pra ela. Então, o item legal não vai servir pra todos os Pokémon, ainda é pior do que o Ice Glasses, ainda é pior do que o Ice Glasses no geral, mas ainda assim, é um item bem forte. Rescue Hood, é um item de suporte que ele dá 30 de defesa, 30 de defesa especial, então bem parecido com o Focus Band, e ele aumenta o tanto de escudo e cura que você dá em 10%, mas não aumenta o próprio, aumenta só o Alt Go, então é só o que você dá pra um aliado, então só, por exemplo, a cura da Clefable, a cura da Conf e a cura da Bliss. Pelas contas que fizeram, aparentemente esse item só é muito melhor realmente pra Conf, pra qualquer outro Pokémon você deveria usar o que você usava antes, só que também pra Bliss, caso você não use o Focus Band, isso aqui é um item que pode entrar no lugar dela. Então se você, por exemplo, joga de Focus Band, Budbearer e XP Share pra Bliss, você poderia trocar, por exemplo, a Budbearer por esse item, ou você poderia, se você joga de Oculus Destacar, Energy Amplifier e XP Share, você pode trocar o Energy Amplifier e o Oculus Destacar por esse item, assim. É meio, pode se escolher, mas no geral você deveria usar esse item só pra Conf, pros outros Pokémon ela não é, não vai fazer tanta diferença, assim. Roasted Sword, que é o item do Zacian, então esse aqui você não vai poder usar em nenhum outro Pokémon, é só realmente, se você pegar Zacian, você é obrigado a usar esse item. Falei que a gente vai falar um pouquinho depois do Zacian, na verdade, acho que não tem nada do Zacian aqui, né, não. Então a gente pode falar do Zacian agora já, não tem o resumo dele ainda aqui no, é, nas realizações, mas cara, esse boneco tá completamente quebrado. No geral você não vai focar, não tanto na pontuação dele late game, você vai tentar pontuar o máximo possível no começo do jogo, no começo do jogo só vai dar um pouquinho de dano a menos, mas ele tem aquela mecânica de gastar pontos pra dar mais dano e você vai querer economizar esses pontos pra dar o máximo de dano possível, especialmente nas fights finais. Um vídeo que viralizou muito no Twitter é um que o Zacian dá metade do HP do Mamu Swine só com o Ultimate. Então assim, esse boneco tá completamente quebrado, a build que você vai querer usar pra ele, caso você já queira um inicial, é a própria espada dele, né, Attack Weight e Razor Claw estão aparecendo como sendo os três itens prioritários pra ele. A gente vai fazer um vídeo amanhã, vou soltar um vídeo amanhã sobre a gameplay do Zacian, mais ou menos como você deveria fazer, qual é o melhor build pra ele, etc. Mas, no geral, o que você quer usar é a agility e aquela habilidade que ele faz uma bolinha em volta dele e começa a cortar, tá ligado? Deu Fox. Deu Fox foi nerfada. Então a gente tem aqui redução de 13% do Special Attack e 80% de base, então isso aqui afeta bastante o early game dela. Fire Blast, o dano da explosão foi aumentado, assim como do Fire Blast Plus. E o Flame Shard foi reduzido, a velocidade que ela ganha ao usar o Flame Shard foi reduzido de 75% pra 30%, então mais do que metade da redução. O que isso aqui faz com o Deu Fox? Isso aqui vai praticamente obrigar as Deu Fox a acertarem os Mystical Fire caso elas queiram realmente dar o máximo de dano possível. Sabe aquela Deu Fox que só ficava jogando Mystical Fire, errando todos e dando só o Flame Shard? Você vai ter muita dificuldade de dar dano agora caso você seja essa Deu Fox. Esse dano de buff no Fire Blast é ok, assim, a build de Fire Blast e Fire Spin sempre já dava bastante dano, então isso aqui aumentar, eu não sei nem se a ideia é mais certa, tipo um Fire Blast vai só desimar alguém que pegar. Mas óbvio, é um fim com um mago sem muita mobilidade, então fica um pouco mais difícil de jogar com ela. O Mystical Fire agora sim, dá pra sentir bastante essa redução de dano, pode parecer que é só 13%, mas você consegue sentir bem ela. E você tem que acertar muito o Mystical Fire agora, muito mais do que antes, você é obrigado a acertar seus Mystical Fire e você depende mais do seu Ultimate pra conseguir dar o máximo de dano possível, então a gente já ensinou bastante, usar o Ultimate nas abelhas pra recuperar mais rápido e tal, fazer pequenas pontossos pra recuperar seu Ultimate mais rápido. Muito importante você jogar em torno disso agora, você jogar bem em torno do Ultimate dela e acertar bastante o Mystical Fire vai ser essencial se você quiser ser uma boa Deu Fox depois desse nerf. Guarda of War, então Sai Shock e Nerf aumentou o cooldown em 1 segundo, Saiki aumentou o cooldown em 2,5 e Saiki Plus também aumentou o cooldown em 2,5. Esse cooldown aqui dá pra perceber, tá? Porque antigamente você poderia praticamente usar, você usava o Sai Shock e você tinha que esperar só 1 segundo pra usar o outro, caso você acertasse os 3. Agora, se você acertar os 3, você tem que esperar mais 2 segundos, se você errar os 3, você tem que acertar e esperar 6 segundos. Então, Guarda of War bem punida, eu ainda acredito que essa deva ser a build prioritária dela, eu não acho que ela vai cair em desuso, mas jogadores de Guarda of War vão sentir isso aqui sim, você vai diminuir consideravelmente o DPS dela em Team Fight. E também, óbvio, você fica mais dependente de acertar os seus Sai Shock, porque se você errar agora você é muito mais punido do que antes. No geral, Guarda of War e Deu Fox tiveram um nerf um pouquinho parecido, né? Você tá sendo mais punido por errar a sua habilidade agora. Espeon, cara, Espeon é um boneco que foi muito bufado, tá? A gente testou Espeon já e assim, tá parecendo que esse Pokémon é realmente bem forte. Então, o Magic Bounce dela é de 45 pra 35 segundos, o dano do Boosted dela ganha buff, então agora... Eita, mas... O Boosted dela vai de 30% pra 54%, Swift tem um aumento de alcance e Sai Shock tem também um aumento de alcance. Então, assim, na verdade, esse combo inteiro dela aqui, com a exceção do Swift, né? De Sai Shock e Boosted teve um buff bem legal. E esse buff na passiva dela é também bem bom, isso aqui é uma coisa que, tipo, as Ives no geral tem passivas boas, mas as passivas delas tem o cooldown muito alto. Então, assim, eu imagino ver um aumento na aparição de Espeon. Me fala nos comentários se você tá vendo mais Espeons no seu jogo de ranqueada. E, cara, assim, na lane isso aqui tá completamente quebrado. Tipo, você tá usando Sai Shock de muito longe, tipo, muito, muito, muito longe. Eu achei até que eles exageraram um pouco no quanto de distância você pode usar o Sai Shock. Chantar, Dark Pulse, Nerfado, então perdeu ali 18% de dano do Dark Pulse. Dano adicional também foi reduzido, depois que o cara tá com menos quantidade da vida. E Stone Edge, ele ganhou alguns aumentos de dano aqui, assim como Stone Edge Plus ganhou um pouquinho de aumento de dano. E Ancient Power aumentou um segundo de cooldown. Isso aqui você não vai conseguir sentir tanto, tá? Tipo, isso aqui não é lá diferenciar essas coisas. Mas você geralmente consegue usar só um Ancient Power na fight. Você pode esperar um segundo a mais pra poder usar o próximo. Você geralmente não morre por causa desse um segundo a mais. É, o dano no Dark Pulse é bem perceptível, tá? É, assim, você precisa de uns 3 stacks no mecanismo de attack rate pra poder compensar esse dano perdido. E, óbvio, geralmente você não quer jogar de attack rate, a menos pra você estar jogando atacando. Geralmente você quer jogar de Double Band pra seu utilitário um pouquinho mais consistente. E o buff no Stone Edge, assim, infelizmente não dá pra falar que esse buff faz alguma coisa. Stone Edge é uma habilidade muito ruim. Tipo, você tem que puxar o cara perto de você. E você se estuna pra usar porque ele para pra bater no chão pra usar o Stone Edge. Então, é muito difícil você acertar. É muito fácil de qualquer adversário conseguir fugir da sua habilidade. Não é uma habilidade muito legal. Acredito que mesmo com o Nerf na Dark Pulse e o Buff no Stone Edge, o Dark Pulse vai continuar sendo a habilidade mais usada. Um pouco parecido com o Coma Delphox vai ser, né? Mesmo com o Mystical Fire nerfado e o Fire Blast buffado. Eu acredito que o Mystical Fire ainda deve ser a habilidade mais usada. Vamos ver. Deixa nos comentários também como vocês estão caindo contra o Zofox agora. Se elas estão usando mais Fire Spin ou se elas estão usando mais Rame Charge com o Mystical Fire ainda. Urshifu. Então, o Surgeon Strikes é o Urshifu de Água, foi nerfado. A cura base vai pra zero e ele vai curar só 3% do HP máximo. Então, isso aqui cura exatamente o early game dele, tá? Então, cada hit dele vai fazer isso daqui. Ele vai curar 3% do HP máximo por cada hit. Então, ele não vai curar mais esses 45 base. Isso aqui afeta um bocado o early game dele. Geralmente, quando você vê redução de dano base, isso aqui quer dizer que vai afetar mais early game. Ratio quer dizer que vai afetar mais late game. Late game dele não muda, só o early game dele nerfado mesmo. Gostaria de ver um pouquinho mais de nerf no Urshifu. Eu acho que esse Poker Strike tá bem forte. Mas talvez também seja só uma questão preferencial. Eu sei que em todas as regiões a gente tá vendo o Urshifu com bastante prioridade. Tanto o Urshifu Dark quanto o Urshifu de Água. Então, não sei porque eles resolveram não bater muito dessa vez nesse personagem. Eldegoss, cooldown do Cotton Guard aumentado de 9 para 10.5 segundos. Cotton Guard já é a habilidade menos prioritária do Eldegoss, eu gostaria de dizer. Você não vê Cotton Guard fazendo diferença muito grande. Você não vê ninguém salvando alguém porque ela usou o Cotton Guard, pra ser bem honesto. E você aumentar o segundo e-mail dessa habilidade também acho que não faz. Então, eu acho isso aqui um nerf meio merda. Acho que não muda nada no personagem. O negócio vai continuar sendo um personagem forte. Porque não é por causa disso que ela é forte. Ela é forte por causa do Polen Puff dela. É forte por causa do Lane Phase dela. É forte por causa do ataque 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 dela. Além de agora a reflexão, a devolução de dano do Trevenant agora foi aumentada em bastante. Vai de 9 para 20%, de 3 para 25% e de 17 para 30% a depender do quanto HP ele tem. Cara, essa build dele tá bem forte, tá? A outra build dele já era bem ok. Óbvio que depende muito de qual time você tá jogando. Mas essa build aqui tá se mostrando bem forte. Trevenant talvez agora consiga contestar jogando topside com o Locario, com o Tsari, né? Esses bonecos do top, como all-rounders no geral. E ser um boneco que só dá muito dano e consegue fazer uma forte muito boa. Porque essa build tá muito interessante. Quero saber os comentários também o que vocês acharam desses buffs do Trevenant. Esse aqui eu recomendo vocês bastante testarem. Porque só o Luke e o Trevenant, óbvio, a maioria das vezes vai ser muito bom. Wiggly Tuffy. Então, a duração do escudo dela do rollout vai de 1 segundo para 1 segundo e meio. Você quer nessa mente, você não sente tanta diferença. O rollout você já tá dando... Como é que fala? Você já tá dando controle de grupo nos caras que você tá usando. Ou você tá indo pra long já. Então não é o tempo de duração do escudo que vai fazer você sobreviver mais tempo. Ou algo do gênero. E o Nightmove dela vai de 112 segundos para 89. Vai empatar com o Delphox como os ultimates mais rápidos do jogo. Pode parecer muito bom. Mas eu acredito que isso dê só mais um ultimate pra Wiggly Tuffy em vez de dois. Óbvio que com o Wiggly Tuffy você não vai formar tanto quanto você farma de Delphox. Mas talvez ter um ultimate a mais se você conseguir usar destimado seja interessante. Vamos ver como é que o Wiggly Tuffy vai se portar no meta com esse buff aqui. Eu não acho que deva mudar muita coisa. Mas quem sabe o Wiggly Tuffy não tem um pouquinho de amor. Dragonite. Então o Outrage foi bufado. Então a gente vai dar 15% a mais de dano do Outrage. Talvez a gente tenha algum vídeo no canal com isso. Pra quem acompanha as lives, link na descrição. Vocês estão vendo que eu tô jogando bastante Outrage. Não porque é bom, mas porque eu acho engraçado de jogar. E 15% de dano a mais. Eu acho que isso aqui é até bastante coisa. Porque você geralmente joga a Stack Weight. Então esse buff de ratio não é nada mal. E o ultimate dele vai cair de 134 pra 112. Isso aqui foi uma das coisas que tirou o Dragonite um pouco do meta. Eu não sei porque eles resolveram aumentar de novo. Vamos ver o quanto vai deixar. Óbvio que isso aqui não tira os problemas dele. Que ele tem um range baixo. Ele tem que usar Monster Dragon Dance. O cooldown do Dragon Dance tá relativamente alto agora. Então eu não acho que isso aqui deve voltar o Dragonite pro meta. Ou fazer Outrage ser quebrado. Mas é um buff bem legalzinho assim. Que ajuda o Dragonite a voltar um pouco pro jogo. Talon Flame. Brave Bird. Cooldown reduzido de 10 pra 8 segundos e meio. Geralmente quando você usa Brave Bird pra entrar na fight. Ou você mata todo mundo. Ou você morre instantaneamente. Não é esse um segundo e meio de redução de tempo de recarga. Que vai fazer isso ser diferente. Geralmente se você sair. Você vai ter esse um segundo e meio a mais. Pra esperar. Pra dar em volta. Etc. Buff legal. Buff na habilidade que ele já não usa. Porque não é uma habilidade muito boa. E buff na habilidade que assim. Honestamente o cooldown não é o que faz diferença nela. Então a gente não deve haver muita diferença. Zoroark. Ataque flat dele foi nerfado no early game. E buffado no late game. Então. Isso aqui vai piorar o early game dele. Que é onde ele tem que crescer realmente. E melhorar o late game dele. Que já não é muito bom. Isso aqui acaba sendo mais um nerf do que um buff. Eu discordo isso aqui. Eu acho que isso aqui acaba sendo mais um nerf do que um buff nele. Você começa a ganhar status de novo só no level 7. Você perde. Você vê que seu early game fica mais ou menos a mesma coisa. Você precisa do status mesmo. É aqui no nível 5. Que é o seu primeiro gank. É isso aqui é mais um buff do que um nerf sim. É quando eu tava conversando com os meninos antes. Parecia mais um nerf. Só que você começar. Tipo a partir do nível 9 você tá mais AD já. Você tem um nerf bem. Um buffzinho bem leve aí. É. Nos níveis iniciais. Um pequeno buff. Isso o Ryukov vai gostar disso. Cut buffado. 77% e 35%. Base de 330% e 150%. O problema disso aqui é que cut não é muito bom pra você usar com a build que eu tô mais usando mais agora. Que é fint ataque. Porque isso meio que depende do Shadow Claw pra manter o cara estonado e você conseguir ficar usando várias vezes nele. E o nerf move dele cai de 112 pra 100. Isso aqui já é bem legal porque você já pode spamar bastante o ultimate dele. Você pode spamar isso aqui um pouquinho a mais. Vai deixar o Zorark um pouco mais interessante. E zero hora por fim. Spark aumentada a responsividade do ataque depois que o Spark usava. Cara eu achava que isso aqui tava bugado. Porque as vezes você pulava com o Spark e você não conseguia dar aquele negócio. Sabe quando você gruda no cara depois da Spark? As vezes não tava funcionando isso aqui. Eu acho real que isso aqui tava zoado. E bom que eles corrigiram agora. É possível a gente ter um vídeo de zero hora no futuro do canal. Esperem aí que talvez agora aconteça. Porque isso aqui tava me deixando bem tiltado com esse personagem. Mas é isso o patch de hoje. Então um resumo bem rápido. Zacian completamente quebrado. Assim que for liberado o competitivo. Todos os times vão querer usar ele. Vai ser uma prioridade absurda. A menos que ele seja nerfado. Antes, se você quiser expomar esse boneco pra ganhar ponta na solo. Que é completamente recomendado. Esse boneco é muito forte. É completamente desbalanceado também. Delphox. O nerf dificulta um pouco o estilo de jogo do Delphox. E eu tenho curiosidade pra saber se esse Fire Blast aqui não foi buffado demais. Rodevoar. Nerf perceptível. Especialmente no competitivo. Vai demorar mais pra ela conseguir fazer o objetivo com o Satchelk dela. Mas ainda assim não é um nerf que tira ela completamente do jogo. Espion buffs interessantes. Eu acho que esse Dungeon aqui talvez não coloquem ela diretamente no competitivo. Mas ela fica assim bem legal pra ser usada dentro do jogo. Tirentar. Nerfs. Acho que necessários até. Mas vai manter ele bem forte. O combo dele com o Conf e o combo dele com o Clefable no geral são muito fortes. E o que é muito mais forte dele do que o próprio dano é o quanto ele consegue sobrevivendo. Urshifu. Nerf justo. Mas bem pouquinho. Então ele deve continuar aparecendo bastante. Eldegoss. Esse nerf não deve mudar nada nela. Trevenant buffs interessantíssimos. Que é bem curioso pra ver se a Trevenant vai aparecer muito mais. O Grituff. Buffs legais. Não acho que você coloca ela no jogo. Mas talvez ela agora vire opção nos drafts de competitivo. Dragon Knight. Esses buffs não mudam a aparição dele no jogo. Mas é bom ver que eles estão indo por esse caminho de buffado Dragon Knight. Town of Flame não muda nada. Zoroark. Um pouquinho do late game dele buffado. Mas os números são meio baixos. Apesar dos números de ratio dele serem bem altos. Eu acho que isso aqui não muda tanta coisa. Mas é um buff que óbvio ele vai gostar de ter. E zero a hora. Continua amanhã. Mas é isso. Se vocês gostaram de saber as opiniões de vocês em relação a esse patch. Se vocês estão empolgados com o Zacian. Eu quero saber também quanto vocês compraram o Zacian. E vão agilizar ele ao invés de esperar ele sair de graça. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo hoje. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Eu vou começar a passar. Fui.